MÚSICA Chegamos ao final do Campeonato Nacional de Enduro. A 6ª prova de 2012 teve lugar em Ureino, um fim de semana em que a chuva ainda marcou presença durante a manhã de domingo, o que obrigou a organização a fazer algumas alterações nos setores mais problemáticos. Já na segunda metade da prova o tempo melhorou e os pilotos puderam enfrentar a totalidade do percurso. Ainda assim, a chuva era uma das preocupações dos pilotos. Estava a prever uma corrida mais fácil, era a última corrida, só preciso fazer quarto para ser campeão. Então infelizmente começou a chover e pelo que me disseram, isto aqui a chover é mesmo muito difícil. Vamos ver, não quero acontecer nada, vou tentar andar rápido na mesma, poupar a moto ao máximo e espero chegar ao Ioparco fechado no final e festejar o meu primeiro título de campeão nacional. Espera-se uma corrida bastante dura, tendo que estar nas condições climatéricas, começou a chover agora há pouco tempo aqui. Estou aqui a discutir o campeonato de Enduro. Não é fácil sair daqui como vencedor, mas tenho esperança e até ao final irei lutar para esse campeonato. Ao todo marcaram presença nesta prova 91 pilotos, os inscritos na Elite no Open a realizarem 4 voltas na luta pela vitória. E na Elite, a luta estava acesa. Aqui este treino com a chuva é sempre muito complicado, escorrega muito, tem pouca tração, a pedra é difícil. Mas vamos fazer o possível para terminar, acima de tudo, e esperar que corra tudo bem, a mim, ao Luís, para o campeonato ficar bem entregue. A última corrida de campeonato, basta-me concluir para ser campeão, vai ser o meu objetivo nesta corrida. É óbvio que vou tentar ajudar-me melhor e concluir na primeira posição. E arrancamos com a categoria de Open 2. João Ortega terminou nesta prova de Oren na 6ª posição entre estes pilotos. Cumpriu as 4 voltas ao percurso com um tempo superior a 50 minutos. O piloto da KTM terminou a 3 minutos 32-37 do vencedor desta classe. Na 5ª posição ficou o Rui Almeida. O piloto da Gás Gás pontuou em 6 das 7 corridas pontuadas para o campeonato. Falhou a prova de 2 na abertura do campeonato. Terminou esta temporada com o 5º lugar à geral. À porta do pódio, nesta prova organizada pelo Natureza Acer, ficou David Megre. Aos comandos de uma KTM, o piloto não pontuou na prova de Rio Maior. Assim, neste fim de campeonato, terminou com 75 pontos à geral. No 3º lugar na classe Open 2 do Campeonato Nacional de Anduro. Saúl Pereira em KTM a terminar esta prova de Oren na 3ª posição à geral do Open 2, a 1 minuto e 24 do vencedor. Na tabela absoluta, após a realização das 7 etapas do Campeonato Open 2 de Anduro, terminou o ano na 4ª posição com 67 pontos. Saúl Pereira que esta temporada só falhou na prova de fase. O lugar neste domingo de Anduro ficou Nuno Oliveira, o piloto da Xerco. Chegou aqui com uma diferença de 7 pontos para Luís Moraes, o espanhol. Bastava-lhe aqui o 4º lugar para vencer a classe à geral. Fez melhor, fez o 2º lugar e acabou por conquistar o título nacional do Open 2. Já Luís César Moraes fez o que lhe competia na tentativa de vencer a classe à geral. Venceu aqui em Oren, com um tempo de 49 minutos, 37'72, menos 15 segundos e 80 que Nuno Oliveira. Mas o resultado de 20 pontos não foi suficiente para a vitória final neste campeonato. Ele levou para a Espanha e para a Gas Gas o vice-campeonato. Em Opa Nuno, Tiago Martins em Ulseberg terminou na prova do Open 1 na 6ª posição. Há 6 minutos, 56'56 do vencedor da classe. O melhor resultado deste piloto foi o 3º lugar conquistado na Figueira da Foz. Fernando Sousa terminou em 5º lugar aqui em Oren. Acabou o campeonato com 86 pontos e o 5º lugar à geral na classe 1 do Open. Já José Pimenta em KTM fez o 4º melhor tempo. Neste Enduro de Oren, com apenas 3 pontuações esta temporada, em Torres Vedras, Figueira da Foz e Oren somou 35 pontos à geral e o 8º lugar na classe 1 do Open. Bruno Santos em Kawasaki fez o 3º lugar aqui em Oren. Ele partiu para esta prova com uma diferença de 7 pontos para Henrique Nogueira que liderava o campeonato com 97 pontos à chegada aqui em Oren. Bruno Santos tinha de vencer e esperar que o adversário ficasse abaixo do 4º lugar mas o piloto da Kawasaki acabou no lugar mais baixo do pódio e acabou por conquistar o vice-campeonato. Henrique Nogueira acabou por fazer o melhor tempo na classe 1 do Open, mas já lá vamos, antes do 2º classificado nesta prova de Oren. Pedro Gravato aos comandos de uma usa, a verga fazer nesta derradeira prova do campeonato o melhor resultado da temporada. Gravato foi presença em todas as provas do Campeonato Nacional de Enduro de 2012, fez 86 pontos no total e terminou a época no 4º lugar. Já Henrique Nogueira acabou por ser o grande vencedor esta temporada no ano de estreia no Open 1 do Enduro Nacional. O jovem piloto da Maia foi o mais rápido em Oren, com exceção de dois troços. Fez o tempo de 49 minutos, 3, 17, pensou a prova e conquistou o campeonato na classe 1 do Open. Este foi o meu primeiro ano de Enduro. Tinha algumas dúvidas este ano em vir para aqui, mas foi um campeonato espetacular, adorei esta modalidade. Foi bom, foi... Tive algumas lesões este ano, não fui presente na Figueira da Foz porque parti o pé, mas eu passei por cima de tudo isso e ainda fui à seleção aos 6 dias, correu tudo espetacularmente. E pronto, sou aqui campeão em Orenho. Espetáculo, nada... Na Elite 2, Carlos Alberto fechou a temporada com o terceiro lugar em Orenho, ele que chegou a esta prova com 65 pontos, o terceiro lugar à geral. Matematicamente, já não lhe era possível ir mais longe do que esse terceiro lugar. Assim, nas contas, acabou por ser este o melhor resultado na temporada. Até Orenho tinha terminado sempre na quarta posição. Aqui fez o terceiro lugar. Terminou na geral na Elite 2, no lugar mais baixo do pote. Mário Patrão procurou vencer aqui em Orenho. Ele chegou a esta prova no segundo lugar à geral e só mesmo se Diogo Ventura não pontuasse é que podia pensar no título. Mário Patrão ainda esteve na frente depois de uma queda de Diogo Ventura, mas no fim e numa luta ao cronómetro teve que se contentar com o segundo lugar em Orenho e o vice-campeonato na Elite 2. Diogo Ventura venceu mais uma prova, fechou com chave de ouro o ano de 2012, onde contabilizou 3 vitórias e 4 segundos lugares, num total de 128 pontos. arrancou bem em Orenho, teve uma vantagem de 25 segundos sobre Mário Patrão, depois perdeu essa vantagem devido a uma queda, acabando por vencer com uma margem de 3 segundos e 64. Em termos absolutos nesta prova, foi o segundo piloto mais rápido, tendo perdido para o vencedor da Elite 1. Segurou-se desta forma, campeão da Elite 2. Chegou ao fim mais um campeonato nacional em Orenho, em 2012. Até feita a corrida em Orenho, foi uma corrida um pouco dura, se te ver se tinha sido um pouco pior. Ativei um objetivo, que foi ganhar a corrida e ser campeão. Durante o ano todo houve muito trabalho e o trabalho com a minha equipa foi fantástico, com os meus amigos, com a minha frente, com os meus familiares. Ajudaram-me muito e sei a outra coisa que eu tinha conseguido. Fábio Pereira, em Yama, chegou ao Orenho a 4 pontos da liderança, que pertencia a Luís Oliveira. Aqui o piloto da Yama ficou a mais de 5 minutos do vencedor, aqui em Orenho, numa prova dura, devido à chuva que se fez sentir, deixando o piso difícil para os pilotos. A geral, Fábio Pereira é vice-campeão de Elite 1, com 105 pontos. Quem acabou por andar no limite em Orenho foi Paulo Felice, em Oscovarna. Fez pela 4ª vez na temporada o 2º lugar na Elite 1. Nas contas, chegou à derradeira prova do Enduro com o 3º lugar na classe, sem qualquer hipótese de poder subir mais do que essa posição. Em termos absolutos, o Enduro de Orenho fez o 3º melhor tempo entre todos os pilotos que fizeram a prova, nas contas finais do campeonato. Acabou por terminar na 3ª posição desta classe. A dificuldade que os pilotos encontraram acabou por ser mesmo o piso bastante complicado devido à chuva, ou por ser grande o espetáculo que estão muito público também a assistir a esta prova. E depois, e com 19 anos, Luís Oliveira venceu pela 1ª vez entre os pilotos da Elite Nacional. Conheceu o campeonato, ao chá de ouro, ao contestar a vitória também aqui nesta prova, a 4ª vitória ao longo desta temporada, um ano bastante positivo para o piloto depois do acidente de Torres Vedras. A 2ª etapa do Nacional aqui em Orenho, nos tempos absolutos, foi o mais rápido e a coroa de vencedor na Elite 1 é dele, em 2012. O ano difícil para mim, algumas lesões, algumas dificuldades acrescidas, mas sou o quinho e o renho campeão também, estou feliz. Correu tudo bem à seleção e a mim, quando o campeonato estava a meio, falhei uma corrida que foi em Torres Vedras, por uma lesão grave que tive. Nunca pensei ainda que consegui ser campeão neste campeonato, mas estou feliz. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal,